Sejam bem-vindos a mais um Eaucast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo zen. Graças a Deus, temporada 2022, segundo semestre, já se aproximando e hoje o tema vai ser sensacional. Maravilha. No mundo que nós vivemos hoje, com muita tecnologia, com o digital muito próximo, a mente evolui, mas também a mente dá tilt, dá bug, dá problemas. Turbulência também, né? É, e hoje nós vamos bater um papo pra falar de terapia. Nós vamos entender mais como funciona a terapia, seja ela infanto-juvenil, seja ela adulta, seja ela até na adolescência, na criançada ali, a gente vai entender um pouco esse mundo. Acho que é importante esse debate, é importante essa pauta, porque muitas vezes os pais se pegam assim na situação de se eu vou pra onde, eu vou correr pra onde, eu peço ajuda de quem. E hoje nós teremos um bate-papo sensacional aqui no Eaucast, viu, Kilsson? Deixa eu apresentar logo a nossa convidada, antes de falar dos nossos patrocinadores, a psicóloga infanto-juvenil, ela é analista de comportamento formada pela Faculdade Santo Agostinho, pós-graduada em análise comportamental de crianças com autismo, que é uma pauta também sensacional. E ainda tem doutorado em psicologia e está indo para os Estados Unidos agora em 2022. Uma salva de palmas para a doutora Ana Gabriela Carvalho! Seja bem-vinda, doutora! Seja bem-vinda, doutora! Obrigada! Obrigada! Está preparada, doutora? Estou, estou preparada! Está preparada? É um assunto tranquilo! Já vai comentando aqui embaixo o que você quer saber, vai comentando aqui embaixo o que você quer entender desse bate-papo para que a gente possa ir evoluindo. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a ele, que veste o homem atual. A Heron, alô, Papai Rondinelli! É, ali é um Papai Rondinelli mesmo, é um Papai Rondinelli. Heron, encontra o Heron aonde? Olha, Piauí e Maranhão nas lojas Noroeste e também Heron no Teresina Shopping, numa loja lindíssima, você também pode aproveitar. É, na Noroeste encontra tudo e Heron também. Agradecer a DC Energia Solar, cadê meu boné da DC, hein? Cadê o boné da DC, hein? Cadê o boné da DC, hein? E aí, Arizão, cadê o boné da DC? A DC Energia Solar é a maior e melhor empresa hoje do Nordeste e energia... Colocou no caseirão, a DC. Aí! Foi, colocou lá no caseirão. O caseirão, foi? É, colocou lá no caseirão a DC Energia Solar. Me dá esse boné aqui, atrás está Heron, mas é a DC Energia, tá legal? DC Energia! Tá aqui, olha que boné sensacional, maravilhoso da DC Energia. Tem que respeitar, hein? Cara, a DC hoje é responsável pelos maiores, os maiores empreendimentos do Brasil, seja ele residenciais, comerciais, Piauí, Ceará, Maranhão, é simplesmente sensacional. E não é uma empresa que começou hoje, não, viu? É, não. Cabecinha pequena, né? É. Mas dá certo. É responsável hoje por toda a energia que a gente consome aqui junto com o sol de Teresina, aqui no Iaucast e na Estação I, né, que o sol... Exatamente, deixa o sol trabalhar pra você como uma empresa realmente responsável, que trabalha bem, hein? Você não vai pagar de qualquer jeito? Já vai trabalhar, já vai pagar de qualquer jeito, então já sabe. Ó, descer, descer. Isso aqui é um presente pra doutora que veio aqui. Obrigada. É, tá aqui, quem ganha, quem chega ganha esse presente. Pronto. Agradecer aos nossos outros patrocinadores sensacionais, ao bolão da sorte.com, Del Grimm. Chama no Pix. Alô, alô, Matso. E agora... Grande Matso. E agora, você sabia que você pode jogar... Tem o cassino online? Não. Tem? Tem, tem cassino online. Ah. Para maiores de 18 anos, pelo amor de Deus, tá? Para maiores de 18 anos, no próximo podcast, a gente vai mostrar aqui atrás esse cassino online que já tá disponível pra você. Tem tudo que você imaginava. Tem o preto, o branco, a brincadeira de cartas. Olha aí. Sensacional, maravilhoso pra você que quer fazer uma rendinha extra. Lembrando, para maiores de 18 anos, né, que o senhor... Bolão da sorte.com. Ao empório do Zeca, sensacional, a maior e melhor bomba do Brasil. Você viu que o empório do Zeca foi parar lá no... No Corbutis. No Corbutis. É. Já tá com mais de mil milhões de visualizações. Sério? Forte abraço. Agradecer também a Faculdade Santo Agostinho, UnifSA, que tá com a gente, que formou você. É, que você se formou lá, aliás. A Jupi Alimentos, que tá sempre com a gente. Alô, Jade. Jade da Jupi, quem mais? A Lupe Fibra, a melhor internet do Brasil, sem sobra de dúvidas. Lupe. Lupe Fibra. Ao Texas e Texano. Alô, Juninho Mineiro. Aquele abraço especial, tá? Grande Juninho Mineiro, hein? Formato e, é claro, a GSJ, a gráfica GSJ. Quinze anos, hein? Nessa campanha agora pra prefeito. Aliás, pra deputado estadual, deputado federal, senador, governador. A melhor opção é aonde, Kussão? Ah, GSJ. Alô, Maurílio. A gráfica GSJ. E, pra fechar, se você tem um ambiente, assim, que você precisa dar aquela imunizada, deixar tudo muito lindo, sensacional, vai pra onde? Ah, imunizar. Alô, Tiago, tem carro fumacê, tem bazuca do sucesso, né, Kussão? Exatamente, aquela bazuca vem fazendo um grande sucesso, porque realmente resolve, né? Dengue, chikungunha, tem que ter imunizar, né? Imunizar. Alô, Tiago, aproveita, vai lá no Instagram da Imunizar, tem todas as ofertas e promoções especiais pra você. Bom, nós resolvemos trazer essa pauta, porque eu acho que é muito, muito interessante. Posso chamar de doutora Gabi? Pode chamar só de Gabi. Não, doutora Gabi, eu acho que é uma pauta muito interessante, porque hoje tudo evolui, né, Kussão? A forma de nós educarmos os nossos filhos, a abordagem de filho pra pai, de pai pra filho, mudou muito nos últimos anos com o digital. Sim. Antes a gente conseguia privar os nossos filhos de algumas coisas. Se você não assistia a novela da Globo, já estava valendo muita coisa. Lera, hoje você não consegue, porque o conhecimento chega muito mais rápido, né, muito mais voraz. Como é que a psicologia entrou na sua vida, se vem de que família, como é que é esse cenário? Bem, eu tenho um tio que é médico, eu sempre me encantei pela área de saúde. Porém, a psicologia era uma área que me encantava muito. E a minha mãe sempre teve um pouco de resistência nesse aspecto da psicologia, porque quando se tem médico na família, quer que alguém seja médico. É, tem isso. É, aqui ainda tem essa cultura. E eu passei pra alguns vestibulares, porém o que me encantou foi a psicologia. Passou pra quais? Ai, gente, eu passei já pra educação física, veterinária, é... Ai, deixa eu ver, minha gente, faz tanto tempo. Não, faz tanto tempo assim, doutora. Mas o primeiro vestibular que eu passei com 17 anos foi pra psicologia. Já tinha ali de imediato? E tinha alguma área específica? Na verdade, não tinha. Eu queria ser psicóloga. Muita gente chega e pergunta, Gabi, tu queria ser psicóloga pra se conhecer? Eu nunca tive essa intenção pra me conhecer, mas pra poder ajudar quem realmente precisa. Porque eu sabia que poderia existir pessoas que iriam precisar da minha ajuda. Eu tive na minha adolescência muita crise de ansiedade, até depressão. Qual foi o gatilho pra... Não teve gatilho pra gostar da psicologia. Eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu me vi fazendo aquilo. E isso foi aumentando mais esse desejo de fazer psicologia, de ser psicóloga. Mas, doutora, essa fase na adolescência que você passou, né? Que você disse que teve depressão, ansiedade. Você sabia que era isso? Não. Não sabia. E também a minha mãe, eu conversava com ela, mas não tão como... Tanto quanto hoje. E pra minha mãe isso era besteira. A gente não tinha essa intensidade de busca como é hoje. E essa questão da ajuda precoce, que não existia. E eu comecei a pesquisar algumas coisas até na internet da escola. Naquela época ainda? Naquela época. É porque a gente, pelo menos eu vim disso, acho que o Kils também veio, dessa formação familiar que quando você tava triste, cabisbaixo, você chegava e falava, pai, ou mãe, eu tô assim. Ah, deixa de besteira. Era sempre assim, né? Era. Ah, deixa de frescura. Vai tomar um banho. Isso não é coisa de homem. Isso é besteira. Vai brincar. Vai causar o que fazer. E na verdade era isso? Isso, era. E é tanto que quando eu comecei a buscar essas informações, eu vi que eu estava dentro do... Não é que eu estava buscando um diagnóstico, um SID, mas eu queria entender o que eu tava sentindo. E quando eu comecei a fazer a psicologia, isso me encantou mais ainda. E depois de formada, eu tive a oportunidade de ter... formar amizade com muitos médicos, psiquiatras, amigos psicólogos. E isso me trouxe uma aproximação muito grande pra esse contexto, pra poder saber realmente como chegar a fundo e poder ajudar. Porque o que você aprende na escola é totalmente diferente. Na faculdade é totalmente diferente na prática. São paralelos assim mesmo? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, talvez você possa sentir, ter a crise de ansiedade sem a depressão. Então, ou vice-versa. Mas o que você aprende na faculdade é a teoria. Então, você precisa... Você não tava na prática ainda, né? Não tava na prática. Então, você ver uma situação de uma pessoa com crise de ansiedade, com crise de depressão, é totalmente diferente. Então, você realmente, com os estudos, cursos e até mesmo conversas com outros profissionais, tanto da medicina quanto da psicologia, ajuda muito a gente poder entender e até mesmo procurar se capacitar melhor pra poder ajudar quem tá nos procurando. Doutora, a partir de quantos anos hoje as crianças ou jovens podem fazer terapia? Pronto. Nós temos terapia precoce. Então, a partir de seis meses de vida, a criança já pode começar na terapia precoce. Como assim? Então, a gente trabalha isso junto com a família. Então, a família entra pra sessão pra gente poder trabalhar as estimulações dela. a interação da criança com os pais. O que acontece muito hoje, que você... E, Edson? Fica tranquila. Desculpa. O que acontece muito hoje é que com a busca incessante de... E a rotina intensa dos pais por trabalhos... Resultados. Resultados. Isso acaba afastando a família do convívio da criança. Então, porque eu preciso dar resultado, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter isso. E aí, a criança vai ficando pra segundo plano. E esse contexto todo acaba trazendo uma certa... Um certo desconforto do... Não chega a ser um desconforto, mas um certo distanciamento da família. E aí, a estimulação precoce... Os filhos sentem isso? Muito. A gente sente muito, muito. Dentro da terapia, a gente percebe isso. E existe a estimulação precoce, não só pra psicologia, mas pra terapia ocupacional. Eu não sabia que a partir dos seis meses já podia fazer. Já, já. Tranquilo. O paciente mais novo... Como é que funciona, assim? Efetivamente mesmo, pro público entender. É bem lúdico. Então, é brincadeiras. Então, a gente vai trabalhar... Isso já é terapia? Já. Então, com a criança, tem... Quando as pessoas não sabem como é que trabalha com criança, dizem... Ah, eu vou ficar pagando pro meu filho só brincar. Ele brinca em casa. Só que dentro da terapia é um brincar estruturado. Então, a criança, ela vai aprender a brincar... Brincando. Ela tem dificuldade em identificar números, letras, formas, cores. E, assim, sucessivamente, a gente vai direcionando esse brincar. Então, quando a criança e a família percebem, ela já está sabendo o que é. Porque eu posso muito bem pegar muitos brinquedos e só jogar pra criança. Mas ela não vai ter uma função naquele brincar. E qual é a diferença, por exemplo, de educação e terapia aí, nesse caso? A educação, ela tá... Mas a educação dos pais, como seria? É porque você falou, disse... Olha, o pai muitas vezes fala... Eu tô pagando pro menino brincar. E ele pensa, muitas vezes, que pagar a escola ou a creche... Já é o suficiente. O que acontece muito é que os pais, eles estão tirando a responsabilidade deles, como pais, de dar educação primária, que é aquilo que a gente aprende. É o obrigado, boa tarde. É esse contexto. Obedecer regras, atender comandos... Respeitar espaços. Respeitar. Isso, os pais estão tirando essa responsabilidade deles e jogando pra terceiros, que são as escolas, que são as terapias. E isso tá errado. Então, o que a gente trabalha dentro desse contexto é justamente esse retorno da família dentro de normas, regras, a educação, a criança ter os pais como modelo de comportamento. Porque eu preciso que a criança seja modelo... Os pais sejam modelo de comportamento pra aquela criança. Porque vai que ela aprende alguma coisa errada. Aí vai dizer, não, mas a culpa é da escola. A culpa é do coleguinha. Não, eu preciso estar inserido dentro do contexto da vida do meu filho pra saber o que é que eu preciso passar pra ele, pra ele ser um adulto do bem. Doutora, será que passa muito, por exemplo... Eu sou da época, acho que o que eles também é, né? Os pais da gente eram muito cricris, assim, né? De... Vai sair com quem? Vai pra onde? Regras por cima... Quem é? Chegava em casa, cheirava a boca. Hoje, se você vai falar isso com um adolescente de 12, 13 anos, você tá invadindo o meu espaço. Ah, você é careta. Ah, não, mãe, o mundo é outro. Muito, isso. Eu também sou desse tempo aí que minha mãe... Pois é, e funcionava, né? Muito, oxe. E qual é esse paralelo, qual é essa diferença? O que tá acontecendo com a meninada de hoje? O que eu observo, eu posso tirar como exemplo meu. A minha mãe, ela era muito... Ela observava, apesar dela ter uma atividade muito intensa no dia a dia, mas ela queria ver as tarefas. Mesmo eu fazendo o reforço, ela queria saber o que era que eu estava fazendo, com quem eram os meus amigos. É tanto que eu estudava próximo da escola, dois quarteirões, e a minha mãe, às vezes, fazia almoço e mandava todo mundo da minha sala ir lá pra casa, pra ela saber quem era cada um. Todo mundo ia comer. Todo mundo ia comer. Então, até hoje, no dia desse, a gente estava lembrando justamente isso, que os colegas da escola iam lá pra casa, cada um sentava num canto do chão, porque a mesa só era pra seis lugares, e iam quinze, vinte pessoas. E esse contexto era bom. Bom, e os pais hoje, o que eu observo é que eles, alguns, eles buscam saber com quem os filhos andam, quem são os filhos, quem são os pais. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas tem um advento hoje, que é muito perigoso, na minha opinião, né? Que antes, na nossa época, era físico. Você conhecia os amigos físicos, né? Fulano de tal mora ali na rua, tal, é filho de fulano de tal, blá blá blá. Sabia tudo isso. Cara, hoje é tudo virtual. Tudo. Você entra no joguinho, a criança está jogando com o cara lá de não sei aonde, está batendo papo com não sei aonde, e como é que faz? Porque quem está precisando de terapia também são os pais, de lidar com esse mundo. O que eu sempre oriento os pais, hoje a gente não pode ficar sem um eletrônico. Infelizmente, as crianças, as famílias, nós trabalhamos com o eletrônico, mas nós podemos sim delimitar tempo, delimitar o que a criança está vendo. Tem programas a qual a criança só abre se o pai autorizar, que é por idade. E tem várias situações a qual os pais podem ter esse controle, sim. Então, eles precisam ter isso, se proporcionar isso. E saber o que é que a criança está pesquisando, o que a criança está jogando, se é violento ou não. Porque hoje, até a questão da violência também é bom a gente observar, porque tem muitos jogos eletrônicos bem violentos. Então, a criança acaba reproduzindo isso no contexto do dia a dia. E isso é um perigo, porque além de ferir o coleguinha, dificulta nas habilidades sociais da criança. Para ela, ela entende que para ser aceita naquele grupo, ela precisa ser grosseira, agredir, porque eu sou mais forte e eu preciso ser aceita. E não é assim. Então, a gente precisa trabalhar todo esse contexto. As crianças e adolescentes, elas reproduzem muito o espelho do que tem em casa? Se você vê, por exemplo, uma menina que geralmente fala alto, grita, briga por tudo. É muito o espelho do que ele tem em casa ou pode diferir disso? Na verdade, na primeira infância, a gente sempre bota os pais para serem modelos de comportamento dos filhos. Então, primeira infância é o quê? É a partir do primeiro mês de vida até os seus três anos. Três anos, quatro, aí a gente vai para o segundo momento, cinco anos. E esse momento, ele é importante para que a criança, ela seja modelo, o pai seja modelo de comportamento da criança. Por quê? A criança, ela vai escolher quem é que ela vai seguir de modelo de comportamento. Então, se eu tenho esse modelo de comportamento em casa, por que é que eu vou buscar na rua? Isso é natural, né? Isso é natural. É do ser humano. É até a questão do desfraude da criança. Então, a gente sempre diz, olha, é um menino? Pai, você tem a parte fisiológica, é você que vai ensinar o menino. Mãe, menina, é você. Então, isso são modelos de comportamento. Então, eu seguindo esse modelo, eu vou, opa, então eu tenho que observar o que meu pai faz, eu tenho que observar o que minha mãe faz. Por quê? Se chegar numa fase de adolescência, onde chegam muitos outros estímulos externos, são criações diferentes que existem com os coleguinhas. Então, ah, não, mas a mãe da minha coleguinha, deixa ela fazer isso. Mas você não sabe como é o contexto dessa família. Então, a sua filha, o seu filho, ele pode acabar pegando o modelo de comportamento desse coleguinha. Por quê? É mais fácil, é mais permissível, porque a mãe do coleguinha aceita, então ele quer impor isso dentro de casa. Então, quando você mostra para o seu filho ou sua filha que não é bem assim, que você tem normas e regras dentro de casa, então ele volta para o contexto daquilo que ele foi ensinado no primeiro momento. Isso é marcante na cabeça da criança? Sim, tudo que a criança aprende fica internalizado. Então, por isso que é interessante você ter um convívio muito bom com seus filhos, ser amigos deles. É importante isso, porque você vai formar adultos de qualidade. Adultos que vão ser espelho seu. Tem a fase da adolescência que é meio pesada. O que é essa fase da adolescência? Me explique, doutora. Eu estou entrando nessa fase com a minha filha, eu quero aprender. Porque muitas vezes, assim, eu tenho um gênio, ela tem um gênio muito parecido com o meu e acredito que seja isso. Mas é natural bater de frente, né? Isso, é natural até porque ela vai tentar impor o comportamento dela, as ideias dela, as situações dela, que é favorável para ela. Mas quando você senta e mostra para ela o que é melhor para ela, explicando, sem muita agressividade na voz, ou até mesmo com muita punição de você não vai fazer isso, você não tem mais isso. Então, ela começa a lhe ter como aliado para aquilo que ela deseja. E quando o pai ou a mãe que não teve essa instrução e faz justamente ao contrário, o que é que acontece? Aí a criança, ela se torna a criança aversiva aos pais. Então, ela vai buscar modelos de comportamento externo. Então, pode ser um coleguinha, pode ser um outro adulto, a qual vai acabar estimulando ela para aquilo que ele deseja, e não para o que a criança ou o adolescente deseja. Eu conheço pais que falam assim, ah, mas eu acho que minha filha tem dupla personalidade. Em casa, ela é uma, e quando está batendo papo com as amigas ou com os amigos, ela é outra completamente diferente. Eu conversei uma vez com o psicólogo, com o Moita, que ele falou, mas é muito sobre, é uma aceitação. Então, o dialeto em casa é mais ou menos isso? Isso. Nós passamos por isso na adolescência. Então, na escola, para a gente se aceita num grupinho, a gente acabava se modelando para aquele contexto. Então, isso é normal na adolescência. Então, se eu quero ser aceita num grupo, então eu vou começar a reproduzir comportamentos similares àquele grupo para mim poder ser aceita. Porque se eu não for aceita, se eu não reproduzir, eu vou ser excluída. Então, aí começa o processo do bullying. Talvez eu não esteja preparada para lidar com esse contexto do bullying. Então, é uma série de situações que a gente precisa trabalhar. Trabalhar com a família. Adolescente, criança e adolescente, não é só eles. Quando é que é adolescente mesmo, doutora? A partir de quê? Porque eu não sei. Era uma idade, já é outra que eu sou. Antigamente começava ali nos 15, né? Isso. Agora já é mais... Hoje em dia a gente já trata a adolescência já com 12, 13 anos. 12, 13 anos. É, então não saiu já da pré-adolescência, porque ele já busca muita responsabilidade. Ele já... Ah, mas eu posso isso, pelo excesso de liberdade, entre aspas, que eles veem na internet. Ah, mas fulano, eu vi que fulano faz isso. Então, eu posso fazer isso. Então, se você está buscando independência, então vamos aumentar a responsabilidade. Mas, doutora, como é que um pai e uma mãe, ele consegue combater um youtuber? Porque hoje a gente tem muito... É youtuber educador, né? Muito. Eu vejo conteúdos, o cara, você pode fazer isso. Não, o seu pai está errado. Por isso é que é interessante a gente observar o que é que a criança e o adolescente estão vendo na internet. Pode tudo não, né? Não, não pode. É tanto que hoje tem site, tem aplicativos a qual a criança ou o adolescente só tem acesso àquele conteúdo se o pai autorizar. Então, se ele tentar mexer, você fica sabendo no seu celular, porque ele tentou burlar aquele... Qual o nome desse aplicativo? Eu vou pesquisar aqui, depois eu te passo. É, mas é bom falar, né? Vai estar aqui embaixo na descrição. É um aplicativo de controle. Isso, é um aplicativo de controle. Você pode buscar até no YouTube mesmo, alguns de acordo com o seu celular, para saber qual dá certo. O excesso de confiança é um erro, às vezes, do pai e da mãe? Eu acredito que o excesso de confiança, ele é trabalhado no decorrer da vida da criança, do adolescente. Eu vou complementar a pergunta aí, se o que você quiser me ajudar com a pergunta. Eu confio no meu filho? Eu criei meu filho? Ou minha filha? Eu tenho confiança? É meio que dar uma cegada, né? Isso. Então, você realmente confia no seu filho? Você tem que começar a se questionar. Não, mas eu eduquei ele para isso. Mas você conhece o meio que ele está, os amigos, quais são os comportamentos dos amigos, o local a qual eles estão indo, frequentando, se realmente o seu filho está sendo sincero com você. Então, você precisa confiar, mas saber o que ele está fazendo. Uma liberdade vigiada, né? Uma liberdade vigiada. Precisa ter isso. Infelizmente, com o excesso de informações, a gente precisa desse controle, desse cuidado. Então, eu acredito que é mais um cuidado para que a criança e o adolescente não acabem caindo nas armadilhas que aparecem no dia a dia. O que eu só pergunto de milhões agora? A pergunta de milhões. Quais são os primeiros sintomas para entender que os nossos filhos estão escondendo algo dos pais? Qual é o comportamento? Celular, tablet, dia a dia, quais são os primeiros sintomas para o alerta, o gatilho virar para os pais? Para essa geração de hoje, né? É. O que acontece muito, você conhece bem o seu filho, já sabe o comportamento, como é o comportamento dele. Então, você tem que observar se o comportamento dele mudou. Meu filho não tem senha no celular. Começou a colocar a senha. Por quê? Ah, bote a senha aqui, que a mamãe quer ver, o papai quer ver. Não, isso você está invadindo minha privacidade. Opa, então já começa o gatilhozinho, a anteninha. Não estou dizendo que todos os adolescentes, eles vão ter esse comportamento, de forma alguma. Mas é interessante você saber o que o seu filho está buscando na internet. Qual é o conteúdo? Por que desse segredo? Então, o meu celular, por exemplo, ele tem senha porque tem que ter. Infelizmente, o iPhone diz... Mas para a família não, óbvio. Mas para a família não, então a minha mãe, o meu esposo sabe a minha senha, tranquilo, porque eu não tenho o que esconder. Então, isso precisa ser trabalhado em família também. Então, você, o tablet, quanto tempo você fica no tablet jogando? Que jogo é? Você joga online? Quem é que está online? Vai no jogo, vê as conversas, porque tem a conversa, tem a verbal e tem a por escrito, tem os códigos. Então, é interessante você estar perto do seu filho e ficar perguntando. Mas, assim, o que é importante você observar é justamente se houve alteração no comportamento do seu filho. Por exemplo, os filhos não querendo levar os eletrônicos para perto dos pais? É bom você sentar. Você não pode invadir tanto nesse momento. Por quê? Senão, a criança, o adolescente vai ter esquiva de você, não vai querer estar perto de você. Porque, opa, meu pai e minha mãe vão ficar querendo saber o que é que eu estou vendo aqui. Então, o que é que você vai fazer? Olha, o que é que você está jogando? Então, tem estratégias que a gente utiliza para que você chegue até seu filho. Ah, mas é meu filho, eu posso chegar de qualquer jeito. Mas, será que você não se afastou tanto do seu filho e agora está tentando chegar e quer chegar de uma vez, assim, tão invasiva para ele? Então, aí é onde a gente ensina as técnicas. Olha, legal que você está jogando o quê? Eu, por exemplo, eu tenho vários jogos no meu celular. Porque eu tenho crianças, adolescentes que jogam jogos e eu preciso jogar também. Ah, aí você joga? Joga Free Fire? Tive que jogar. Ainda bem que já passou essa fase, viu? É, para aprender. Gente do céu. Eu não acertava ninguém. É, esse tipo de jogo, por exemplo, Free Fire, o COD, a violência, aspas, de matar o inimigo, ele pode afetar alguma coisa mais lúdica ou pode afetar de alguma forma a adolescência? O que eu observo dentro da sessão é que acaba afetando um pouco na questão do comportamento. São, as crianças, elas começam a apresentar um comportamento de um pouco mais de agressividade. Então, é interessante você ter um cuidado maior nesses jogos. Limitar o tempo, principalmente ver qual o nível da conversa nesses jogos. Porque pode ter alguns palavreados bem mais fortes, já que você não conhece. Ah, ele, meu filho, minha filha joga com pessoas do Brasil todo, mas você não sabe qual o palavreado que a pessoa usa. É bem forte. Ah, tem que matar mesmo. E começa os palavrões. Doutora, o E-Games hoje, né, que gera um absurdo de grana, bilhões de dólares, é meio que virou, assim, futebol, né? Então, assim... E negócio também. É, meio que virou futebol, por exemplo. E é importante a gente falar sobre isso, acho que passa muito por essa área de saúde mental, sabe? Porque a meninada que começa a jogar, lógico que ela vai buscar no YouTube os streams de grande sucesso. E vê o cara com um contrato de um milhão, de dois milhões de reais ou dólares, e ela fala, ó, e eu quero ser, eu vou largar de tudo, vou largar tudo, vou tratar mal família e quero isso. Isso é preocupante a longo prazo ou a curto prazo? Na verdade, a curto prazo a gente já observa esse comportamento, né? Se a criança, ela já começa a apresentar esses comportamentos, de não querer mais ir para a escola, passar mais tempo nos jogos... Isso é mais comum do que a gente imagina? Aqui em Terezina, pelo que eu já observei, não tanto. Ainda, porque os pais, eles ainda têm essa preocupação, mas o que a gente observa de assuntos fora já tem essa intensidade. A literatura, por exemplo, fala sobre isso, a pergunta é, às vezes ele não tem uma condição financeira tão tranquila, e a família deposita nele uma oportunidade, e a gente pode usar aqui de case, assim, o luva de pedreiro. Assim, se a pessoa, se a família apoia, então a criança ou o adolescente, ele vai seguir isso, vai seguir o que os pais estão apoiando. Mas não tem mais limite? Depende da família, vai de família pra família. Tem família que limita o... tem um limite, né? E tem família que não. Ah, não, você tem que ser o melhor, então vai lá e faça, se for pra se prejudicar, se prejudica, né? Digamos assim. Acho que acontece muito isso. Não tem aqui em Terezina, de forma alguma. Que eu observo dentro de Terezina, no Piauí, posso falar dos casos que eu atendo. São crianças, adolescentes, a qual tem um objetivo, os pais apoiam, mas tem toda a rotina. Então, você precisa ir pra escola, você precisa estudar. Então, o que falta é justamente isso. Ah, você precisa, sim, estudar. Ah, mãe, mas o luva de pedreiro, ele não tem estudo. Por exemplo, eu não sei a vida do luva de pedreiro, mas eu tô dando um exemplo. Mas você tem a oportunidade de estudar. Talvez ele não tenha esse estudo, porque não teve a oportunidade. E é um em um milhão que acontece aquilo. Isso. Mas você tá tendo a oportunidade. Não tô dizendo que você não pode ser um jogador de futebol. Não pode ter um contrato de milhões. Mas que você tem a oportunidade de estar estudando. Então, estude. Dê o seu melhor, faça. Tire isso aqui como hobby. Essa onda de influenciadores que a gente vive na internet hoje, de que onde a felicidade é o ostentar, eu ter isso, eu ter aquilo, eu sou melhor porque eu tenho tantas mil visualizações, eu sou melhor porque eu posso comprar esse carro. E a gente vai, daqui a algum tempo, ver uma juventude completamente desviada. Não só quem faz esse tipo de influência, né? Mas quem consome hoje vai ficar muito vazio daqui a alguns anos. Ou alguns meses. É temeroso isso? Se não tiver o controle, sim. Eu acho que tudo é questão de controle. A gente precisa ter o controle dado das nossas crianças. Ah, Gabi, você tá falando muito de controle, de normas, de regras. Mas a criança, ela tá num processo de formação. Então, nós precisamos ser modelos delas. O que eu digo muito pros pais, eu não tô no consultório pra o seu filho ficar a vida toda em consultório comigo. Só atender aquilo que eu desejo, de forma alguma. Primeiro, não é um desejo meu. Então, a criança apresenta o desejo e a gente trabalha esse desejo junto. Talvez é uma aproximação dos pais que ela não consiga. E aí a gente trabalha esse contexto com a família, que é importante. Mas esse controle do que a criança, do que o adolescente está vivendo, a gente precisa ter, até pra dar o suporte emocional pra ela. A gente precisa disso. Porque é muito fácil a criança ou o adolescente não conseguir atingir os objetivos e você ir lá e dizer, mas eu te disse que não ia dar certo. E cadê? Cadê o apoio emocional? Cadê o suporte? E por que você não deu suporte lá atrás de dizer, olha, vá devagar, vá com calma, observe se é isso mesmo que você quer. Então, até hoje, eu tô com meus 36 anos. E a minha mãe, até hoje, chega pra mim e a gente conversa. E eu digo, olha, mãe, eu tenho um sonho de fazer isso. Meu objetivo de vida é esse aqui. E a minha mãe, vamos botar no papel? Vamos ver isso aqui? Mas na adolescência não era assim. Então, eu tinha um comportamento totalmente de esquiva da minha mãe. Minha mãe não era... O que eu disse até pra ela algum tempo atrás. Mas a mãe, eu não lhe respeitava. Eu tinha medo da senhora. Até por conta da criação dela. Então, a criação dela foi uma criação de interior. Então, ela veio do interior pra perezinha. Muito conservadora, né? Isso, muito dura. Se errar, se era taca. Se meu irmão errar, se era taca nos dois. E assim ia. Mas foi a criação dela. Errado, doutora, por exemplo. O filho chamar o pai de tu? Vai depender de como a família... Ei, tu vai pra onde? Ei, você vai pra onde? Ó, se você... Se dentro do contexto da sua família, você chama... Opa! Pode ficar à vontade. Você chama seu pai de tu, de você, então ele vai copiar seu modelo. Ah, então eu posso chamar meu pai de tu e de você. Agora, se eu chamo minha mãe de senhora. Então, se eu tiver um filho, ele vai chamar minha mãe de senhora. Então, não adianta se eu não der exemplo pra filho cobrar. Não, não adianta. É a situação, igual a situação. A criança vai pro shopping, se joga no chão, porque quer um brinquedo. Ah, mas... Aí eu fico com vergonha, o que é que acontece? Essa criança, talvez, não estou generalizando, mas talvez ela tenha tudo dentro de casa. Ou seja tudo do jeito dela. Então, nesse momento de ser do meu jeito, então eu posso generalizar esse comportamento. Mas é bem isso. Eu estou vendo o que eu quero agora ali na vitrine, não vou ter. Vou bolar no chão. Isso, mas por quê? Porque em casa, quando eu digo que eu quero aquele boneco, pai me dá aquele boneco. Não, depois, pai me dá o boneco. Aí você pega e dá. Vai pro bichinho. Aí, opa. Outro comportamento. Então eu posso pegar esse comportamento e botar em outro local. Isso é muito involuntário até da criança. Isso. É um condicionamento de comportamento. Você está condicionado àquela situação. Nós podemos fazer uma avaliação, doutora, quanto à questão do cordão umbilical do nordestino com o solista? Como é que a senhora avalia essa situação comportamental? Educacional? Educacional. Você está falando da educação das famílias. Educação das famílias. É, entendi. O que eu observo na questão do nordestino, que são famílias que são mais apegadas ao filho, digamos assim. Amorosas. Amorosas. Então eles precisam saber o que é que está acontecendo. Pro sul, como eu faço doutorado fora do Brasil, eu tenho contato com muitos profissionais, e que são mães, pais, e eu observo um desapego maior deles. Então eles ensinam as crianças, adolescentes, para o mundo. Então, olha, para você, quando começar a trabalhar, você já ter seu canto. Isso é bom ou ruim, doutora? Depende do contexto que você é criado. Então, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela disse para mim que lá, com 18 anos, tem famílias que já botam a criança ou o adolescente para trabalhar e já no seu canto. Então isso vai de cultura, isso é cultural. Então nós somos criados para estar sempre próximo. Aquele cordão umbilical é mais difícil. Mas esse lance do nordestino que o Kils falou é muito verdade. Se a gente parar para pensar um pouco e lembrar, a maioria dos filmes que a gente assiste é o filho saindo pela porta da frente, a mãe se acabando de chorar, o pai se acabando confrita assim, e dizendo, eu estou aqui se não der certo. Isso, isso é bem cultural nosso. Estou aqui se não der certo. Vai lá, tenta. No sul, não é tão bem assim, né? Passa pela... É meio doido falar isso, mas é bom perguntar sobre isso. O sucesso a todo custo, inclusive o custo da família, dos pais. Eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, termino 11 horas da noite, achar que pai é comprar o presente no dia dos pais, ou chegar, dar um beijo e dizer, está tudo legal, está lindo. Ou o pai de Instagram, né? É, o pai de Instagram, está bem que tem muito hoje. Olha, é... O resultado é ruim disso, né? Eu, o que eu costumo dizer, tira esse tempo para estar com o seu filho, porque o seu filho vai ser um adulto de qualidade, ele vai ser um adulto a qual ele vai seguir o seu modelo de comportamento, ele vai seguir aquilo que ele aprendeu, porque é muito fácil só chegar e tirar foto, mas do mesmo jeito que tem pai, tem mãe de Instagram. Tem, doutor. Tem, isso é normal. É, eu vou... Eu disse para minha mãe, olha mãe, eu não quero ter filho agora porque eu tenho outros planos, mas isso não impede de eu ter filho daqui a um ano, dois anos, então ainda são esses objetivos para mim. Mas o que eu não quero é lhe dar uma responsabilidade que é minha. Eu não quero ter que ficar... Por exemplo, vou passar um tempo fora. Ah, manda foto. Ah, olha, minha filha. Não, eu não quero isso. Eu quero... Desconcentra, né? Se você está com um propósito... Então você tem que ser filhos, pais que ensinam aos filhos o conceito de família e vivam aquela família. Que saibam que um momento de família é importante. Se você puder almoçar com a sua família, ótimo. Se não puder, vai jantar, janta toda a família reunida. Limite horários de trabalho também, se você puder. Então eu posso organizar minha agenda. Antigamente eu trabalhava se deixasse até 10 da noite. Hoje não. Eu tenho um horário mais tranquilo para me poder ter uma qualidade com a minha mãe. Eu tenho 41. Eu não sou muito da cultura, acredito que o que isso não seja, também de ouvir muito eu te amo. Um eu te amo do pai, um eu te amo da mãe. Eu particularmente não passei muito. E hoje eu tenho muita vontade de expressar, expresso isso todos os dias. Tanto para minha esposa, quanto para minha filha. E falo com essência de falar de amor, não por verbalizar só. Essa falta de valorização de ambas as partes, lá atrás e agora, elas fragilizam um pouco a cena da família em casa? Olha, a minha mãe, ela foi... Por que eu falo mais da minha mãe? Meu pai já faleceu. E mesmo assim, minha mãe e meu pai separaram muito cedo. E o que eu posso dizer? A minha mãe, ela não foi ensinada nem a abraçar. A minha mãe não sabe abraçar. Eu estava até brincando com ela. Quando eu vou abraçar, ela fica dura igual um pau. Aí a mulher abraça. Ela acha estranho. Ela acha estranho. É uma invasão. É como se fosse um comportamento invasivo para ela. Aí tanto que eu fico, olha mãe, a gente, para abraçar, a gente bota um braço aqui. Aí eu começo a brincar com ela. E eu tenho essa necessidade de abraço. Eu tenho essa necessidade de dizer eu te amo. Porque a vida é tão curta. E isso acaba interferindo. Se você não for não mostrar para o seu filho que você está ali dando suporte. Ah, Gabi, mas isso é besteira. Não é besteira. Porque você está mostrando para o seu filho que independente de qualquer coisa, você está ali dando suporte emocional que ele precisa. Se não der certo, uma nota boa, olha, mas você pode estudar. Você não precisa esconder uma prova. Você não precisa rasgar. Você não precisa mentir. A autocobrança da adolescência, a autocobrança por resultado. Porque hoje a gente só fala de adulto e de autocobrança por resultado. Existe muito adolescente que se cobra muito. Isso é louco. É crise de ansiedade de fazer antes da prova. Hoje em dia, os casos, os maiores casos de adolescentes dentro da terapia é mais essa autocobrança. Então, eles buscam uma perfeição, digamos assim, entre aspas, de ter as melhores notas, de ter o melhor contexto da sala de aula, de ter bons amigos. Então, é muita coisa que eles estão se sobrecarregando. E aí, eles não botam prioridades. E aí, o que a gente trabalha são as prioridades. Então, lista o que você quer de prioridade. Ah, eu quero isso aqui, certo? O que é mais importante para você é tirar nota boa? É, tia, porque aí eu passo de ano. Ótimo. Então, a gente vai listar isso aqui. Então, a gente faz uma listinha extra, onde vai realmente pontuando o que é prioridade para ele naquele momento. E quando o adolescente não tem esse acompanhamento, então fica um turbilhão de situações, de sentimentos, que acaba ocasionando uma certa impotência, porque ele não sabe como trabalhar aquilo e causa ansiedade. E a terapia ajuda muito isso? Muito. Ajuda não só a criança, o adolescente, mas a família. Porque a gente vai orientar os pais como é que eles devem proceder nesse momento. E essa terapia é feita separada, sim? Sim, é feita separada. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço a sessão com a criança ou adolescente. No caso, se for criança, eu dou uma devolutiva ao final do que os pais podem trabalhar durante, até a próxima semana. E meu WhatsApp, ele fica 100% aberto para os pais. Eu não tenho um saco de ter dois números. Agora, e aquele pai que fica cobrando o tempo todo o resultado que o Flamengo tem que ganhar o campeonato e não cobra do filho? Pô, Agilson! Aí, são as prioridades dos pais. Então, a gente precisa trabalhar os pais para saber qual é a prioridade do pai. Se realmente é o futebol ou se é uma qualidade para os filhos. Tem esse lance que a gente ouvia muito lá. Teve uma época que eu falei, mãe, minha irmã melhorou muito com terapia. É tão bom terapia. Ela falava, melhorou muito. Ela passou a entender melhor sobre abusividade, sobre, enfim, enico, várias coisas, né? Antes, falava que terapia e psicólogo e psiquiatra sempre era para doido. Era para doido. Era bem isso? Muito. O que a terapia faz na vida de uma pessoa? Ela dá qualidade de vida. Ela dá qualidade de vida. Muita gente chega para mim e diz assim, Gabi, qual o momento para me buscar terapia? Olha, eu não vou te dizer que tem um momento certo. E, Edson, agora é teu momento de buscar. Eu não estou aqui te analisando de forma alguma. Mas você tem que buscar dentro dos seus questionamentos. Qual a importância que eu dou para esse assunto? Uma pessoa chegou e falou algo de você. Qual a importância que eu dou para esse assunto? Qual o sentimento que eu senti? Existiu questionamentos em cima disso? Como foi que eu reagi? Então, quando você começa a perceber que dentro de uma situação tem vários outros aspectos, eu acho que seria o momento certo para você buscar. Muitas vezes as pessoas podem perguntar, mas eu tenho vergonha. Vai que... Eu falei alguma coisa para a doutora e vai... É bom esclarecer sobre isso. Essa parte da confiabilidade é uma coisa muito fechada, né? Isso. Nós temos um código de ética onde o que você vai levar para a terapia fica na terapia. Uma confusão, né? Isso. É tanto que eu tenho... É. Eu tenho vários adolescentes e quando a gente se encontra, que eu converso com os pais, os adolescentes já sabem, já ficam super de boa porque sabem que o que a gente conversou não teve nada a ver, se for o caso da gente sair juntos, a gente sai também, eu faço muita terapia externa. Tem? Tem, isso é ótimo. Trabalhar habilidades sociais, trabalhar com... Como é que terapia externa? Eu não achava que era só no consultório. Ah, depende do contexto da criança ou do adolescente. Do paciente também, né? Então tem criança, no caso de criança autista, a gente faz uma rotina com pista visual para a criança mostrando o que é que vai ser feito, até para trabalhar esse momento da criança que seja prazeroso no shopping. Então a gente vai no shopping, a gente vai, monta toda a figurinha, a sequência do que vai ser feito e aí a gente vai mostrando para a criança no decorrer das sessões. Então, por exemplo, se a criança faz uma vez na semana, a gente trabalha um mês essa figura e no momento certo a gente vai, mas só vai a terapeuta e a criança. E evolui muito? Muito, muito. E no caso de adolescentes, tem dificuldade nas habilidades sociais, está em... Está em análise para saber se é um TEA, que é o autismo, um pouco mais tarde, né? E aí a gente vai trabalhar e aí quando há necessidade eu levo uma outra criança ou um outro adolescente para mim poder avaliar esse comportamento. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema. Eu até pedi para o Denis dar uma buscada aí. Eu estou assistindo uma série muito premiada, eu estou tentando lembrar o nome agora, mas isso é público nos Estados Unidos. Não sei se você chegou a ver que um jovem completamente fora da curva de inteligência e ele se suicidou dentro de um carro da família que o avô deu, uma picape. Tudo por telefone e a namorada, aspas, né? Instruindo ele, perguntando, validando se ele era homem o suficiente para aquilo, esteve documentário americano. Eu acho que todo pai, toda mãe devia assistir esse documentário, sabe? Que é sensacional para gatilhos de alerta, para cuidar, o que uma separação faz na vida de um filho e de uma filha, o que o amor... Assim, eu recomendaria para todo mundo o que é tocante, assim, sabe? Esse aí eu não sei, mas eu quero saber. É revelador, sabe? Eu estou perplexo com o tamanho da maldade da mente e da fragilidade da mente humana. De um lado e de outro. É um negócio surreal. Vamos ver se eu encontro aqui. Mas eu acho que é um tema polêmico que a gente tem que abordar. Nos últimos anos, no Brasil, nós somos oriundos de uma densidade demográfica muito grande. De grandes famílias, né? De quatro filhos, de três filhos, de dois... Cinco, doze. Isso foi diminuindo, né? Isso. Cada vez mais. Cada vez mais. E eu queria fazer uma pergunta que é pontual, ela é polêmica, mas eu acho que é interessante. Tem pai e mãe substituindo filhos humanos por pets com medo de responsabilidade de cuidar de filhos? Eu acho que não é nem com medo de responsabilidades, porque você ter um animal é responsabilidade também. É verdade. O que eu conheço algumas pessoas, falo da minha vida mesmo, né? Que dizem assim, olha, eu tenho medo de ter um filho, porque hoje está tão... é tanta informação, é tão perigoso e eu fico com receio de ter um filho hoje. Mas a grande maioria diz, os que eu conheço, preferem ter um filho. Outros, eu acredito que seja mais pela questão da rotina, porque você ter um filho é muito diferente de ter um pet. Que é maravilhoso também. Eu tenho, tenho aqui, tenho na... enfim, eu adoro pet. Eu faço esse questionamento, porque escuto muitas vezes as pessoas não têm o espaço para perguntar para quem entende, né? E é uma dúvida a ser tirada. Não é que a pessoa esteja fugindo de responsabilidade, até porque um pet é responsabilidade. Lógico. Mas eu acredito que não é o momento daquela pessoa, naquele momento, ter um animal, apesar de ter pessoas que escolhem não ter filhos. Que é uma escolha também, né? Isso, é questão de escolha. Mas é interessante você observar que qual o momento que eu posso ter um filho. Eu vou aumentar a minha responsabilidade, porque a criança eu vou ter que dar um modelo de comportamento, eu vou ter que educar, eu vou ter... Ah, Gabi, é questão de gasto? Não, não é questão de gasto. Mas eu estou preparado realmente para ter um filho? Então é mais a questão da preparação. Eu estou preparado para ser... Mas é bom abrir uma discussão sobre isso, né, doutora? Isso, é muito bom. Eu não vejo ninguém abordar isso, acho que é porque a gente vive numa sociedade que hoje tudo é... Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Se eu falar isso, eu falo isso aqui, vão falar... Ah, você está discriminando no ter filho, é um direito... Não. Não, de forma alguma. O que a gente observa é questão de escolha. Eu não estou preparada naquele momento. Ou então eu realmente não quero. Os números falam por si do crescimento do mundo pet, que é uma coisa estratosférica. Isso. E a diminuição no número de casais que querem ter filhos. Eu estou perguntando isso, doutora? Porque cada vez mais a senhora acha... Você acha que o... É duro perguntar, mas esse é o individualismo de cada um dizer assim, eu estou preocupada com o meu sucesso, se vai dar certo, se não vai dar certo. O egoísmo mesmo do ser humano. A gente tem visto isso. Isso muito é responsabilidade, acredito eu, das redes sociais, que é o clima de felicidade o tempo inteiro. O que a gente observa é justamente isso, uma falsa felicidade. Então, eu estou vivendo, eu preciso mostrar para os meus seguidores que eu estou muito bem, quando na verdade você não está tão bem. Você tem problemas, você é ser humano. E mostrar que você tem uma situação negativa na sua vida é negativo para as suas redes sociais. Então, nós estamos hoje muito preocupados com o que é postado e não com o que é vivido. É tanto que as pessoas olham para as minhas redes sociais e dizem, Gabi, tu não movimenta as tuas redes sociais. Gente, eu não tenho tempo... Nem para... Nem para mim que dirá para a rede social. E sem contar que o meu trabalho, eu mostro a minha vida dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro do convívio com os meus amigos, eu vivo esse momento. Eu tenho amigos que só vivem de postar. E eu tenho amigos que vivem o momento. Eu sou a de viver o momento. As pessoas chegam... Isso tem atrapalhado muito casais, famílias? Muito. A gente observa que há uma busca da felicidade que é vista no eletrônico. E a todo custo, doutora? Eu acho que ainda não chegou a todo custo ainda. Pelo menos os casos que eu já vi ainda não. Mas já chegou a ter conflitos bem intensos. Porque, olha, mas fulana faz isso, o fulano faz isso com a esposa. Você tem que fazer comigo. Então, realmente, ele faz porque gosta, ele faz porque quer. Ou é só para mostrar nas redes sociais. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Doutora, a terapia, ela é capaz de resgatar casais, casamentos? O que a gente tem visto muito hoje é... Ah, vou separar porque não dá certo comigo. Meu jeito é de um. E eu só aceito se for do meu jeito. O jeito dela é de outro. E eu acordo tal hora, né? Que o celular tem que acordar tal hora. Tem sempre assim nessa história, né? E antes não era assim. Minha mãe me falava um exemplo. Acho que lindo e maravilhoso. Ela disse, olha, eu tenho um jarro que tenho mais de 20 anos. Esse jarro quebrou umas três vezes. Mas eu ia lá e colava. Restaurar, né? É. Eu não vou comprar o que está na próxima esquina. O que a gente tem vivido hoje em relação da falta de conhecimento sobre terapia, sobre essa... Cada vez mais, os números falam isso, sobre a literatura falam sobre isso, de cada vez mais casais separando mais rápido, passa pelo egoísmo? Eu acredito que o que... Ah, não sei se esse seria o egoísmo, mas... É, eu estou querendo entender. Para você poder chegar ao ponto de ter um relacionamento sério, é interessante que você tenha diálogo. O que a gente observa muito é falta de diálogo. Então, é muito fácil eu chegar, falar alguma coisa para você, ao invés de chegar e conversar. Olha, e aí eu disse, olha, aconteceu isso, eu queria conversar com você a respeito disso aqui, porque eu não gostei. Ah, isso aí é besteira. E aí vira as costas e sai. Então, isso vai ser uma bola de neve. Então, é interessante que tenha o diálogo. Aquele problema, se ele não for resolver de imediato, mas que no dia seguinte, que todo mundo esteja de cabeça fria e sente e converse. Porque a briga só vai piorar a situação. Todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual. Então, essa diferença é que é boa para você poder conhecer o outro. Aqueles discursos, né? Ou conselhos de pai falar. Olha assim, marido e mulher dorme brigado e acorda desbrigado. Só acumula, né? Só acumula. Então, é interessante que... Resolva ali. Isso. Olha, eu já cheguei a dormir várias vezes zangado no dia seguinte. Meu amorzinho, vamos sentar e conversar? Ah, então, se eu quisesse acabar o dia dele, eu dizia assim, à noite a gente conversa. Ah, não. Ah, não. Que é o senhor de hoje. É melhor conversar. É, e rápido. É que nem a pisa da mãe. Quando eu chegar em casa... Jesus do céu. A promessa. Mas é bom a gente falar sobre essa questão de terapia. Porque ela é... Para quem, principalmente para quem é leigo, para quem tem essa mística ainda, né? Que terapia é só quando você está no fundo do poço. Isso. E os grandes business hoje contratam psicólogas, né? Para ter terapia para os CEOs, assim, para o staff. Isso. Essa é a evolução? É, é a evolução. A terapia é a qualidade de vida. Não é gasto desnecessário de forma alguma. Então, se você tiver a oportunidade de fazer terapia, faça. Então, você vai ver o que vai crescer, você vai crescer no seu interior, nos seus comportamentos, as suas atitudes vão mudar. Porque você sempre quis essa mudança. Não é o terapeuta que vai trazer essa mudança para você. Mas todos os questionamentos que nós trazemos, que vocês trazem para a terapia, é trabalhado em conjunto. E você tem a resposta para isso. A gente vai alinhar para que você realmente enxergue a resposta para aquela situação. Doutor, eu sou de uma geração que buscava terapia através dos livros de autoajuda. Leonardo Boff, como Águia Galinha e por aí vai. Hoje, os livros de autoajuda ajudam realmente, de fato? Os livros de autoajuda ajudam sim, mas não tão a fundo, até porque ele é muito genérico. Então, não vai trabalhar a sua demanda específica. Por isso que é interessante a terapia, porque vai trabalhar aquilo que você está passando naquele momento. Até que você não consegue conversar com o livro de autoajuda. Exatamente. Voltando um pouco à questão do relacionamento. O que é que você precisa saber? Você precisa conversar. Está namorando, beleza, é tudo maravilhoso. Quando casa muda, mas muda por quê? Porque não foi conversado antes que vai existir conta para pagar, que cada um vai ter suas obrigações. Tem que limpar banheiras. Isso. Que ninguém é empregado de ninguém. Por aí vai. Cada um tem suas funções. Tem suas funções. Ah, mas eu estou cansada. E eu não estou cansada? Então, vamos dividir as tarefas de casa. Tem cachorro. Só eu estou pagando isso. Isso. Então, tem que saber que vai ter custo, vai ter gasto, vai ter lazer, mas vai ter muitas obrigações também. É um grande erro hoje. A galera vive para apostar, né? Isso. Casa para apostar, para festa. Vive para apostar que está no final de semana, não sei aonde. Isso. Isso afeta diretamente as crianças que nascem nesse meio, né? Sim, com certeza. Ela está tendo um modelo de comportamento, porque é que não vai fazer igual. Influenciar, né? Como é que um pai ou uma mãe cobra do filho ou da filha alguma coisa que não existe em casa, mas existe? Na verdade, eu só posso cobrar aquilo que eu mostro para a criança. Então, se eu ensino um comportamento dela é igual se jogar no chão. Então, a criança sabe que nada vai ser... Não vou dizer que nada que a criança quiser, ela não vai ter naquele momento, mas a gente precisa condicionar o comportamento da criança para que, olha, você precisa esperar, você precisa ter calma, que no tempo da mamãe, a mamãe vai lidar. Então, é a história do boneco. Eu quero esse boneco. Espera, vamos fazer isso aqui? E depois que ela fizer você entregar o boneco, então ela vai entender que as coisas é no tempo dos pais, que ela precisa ter calma, que não vai ser de imediato aquilo que ela deseja. Então, quando ela for no shopping, ela não vai se jogar no chão, porque ela vai dizer, mãe, eu quero esse boneco. Ah, meu filho... É o que eu já ouvi, doutora. É coisa de criança. É a mesma idade. Tudo faz igual, não é, né? Não, é, não. Eu tenho uma enteada que a gente... Quando eu entrei na vida dela, ela tinha dois anos e meio. Então, ela teve muito esse comportamento. Então, foi um trabalho de formiguinha para condicionar ela. É tanto que quando, na segunda saída, que ela se jogou no chão, que a gente voltou para casa, que a gente conversou, explicou, olha, você sabe por que a gente voltou? É porque a gente já tinha conversado, a gente já tinha uma programação, você sabia da programação. Ah, mas ela não entende, Gabi, dois anos e meio. Entende. Entende tão bem que ela sabe que se ela se jogar no chão e você der o brinquedo, ela vai reproduzir isso da próxima vez. É verdade. Então, o que você tem que fazer? Conversar. Na terceira vez, ela foi super tranquila. Terapia é um dos melhores investimentos que o ser humano pode fazer hoje? Melhor investimento da vida. Isso aí eu lhe garanto. É perfeito. É perfeito, perfeito, perfeito. Você precisa... Se torna um adulto melhor. Com certeza. Você se torna um ser humano melhor. Ser humano, é. Muito melhor. Muda muito, né? A criança melhora, os pais, a família melhora, a adolescente. Os traumas que você tem na adolescência, na juventude, eles... você consegue enxergar de outra forma? Sim, com certeza. Porque você vai ver a situação, você vai abrir tanto a sua mente que você vai ver a situação a qual você estava... Ligado. Ligado naquele momento e vai dizer, não, mas aquele momento era por isso. Então, você vai buscar respostas para aquelas situações. Então, eu posso dar o exemplo de mim. Eu tinha muito problema referente ao comportamento com meu pai. Mas não é porque ele faleceu. Mas o que acontece, antes mesmo dele falecer, a gente conversou. Parecia assim coisa, né? De dizer, ah, porque está na hora de ir. Mas a gente conversou muito. E eu disse para ele, olha, o senhor foi o pai que achava que eu merecia ter. E eu fui a filha que eu achava que o senhor precisava ter. Então, eu não... Ah, é forte isso aí. Eu não desrespeitei. Não desrespeitei. Até porque a minha mãe me ensinou a não desrespeitar ele. Porque era um problema dos dois. Então, a questão de separação. É interessante que no momento de separação, vocês tentem ao máximo não atingir a criança. Alienação parental é muito ruim para a criança. A criança fica confusa. Isso acaba trazendo uma série de complicações. Até a gente conseguir trabalhar todo esse contexto, já foi muito tempo. Aí, aquela pergunta, né? Você quer ficar com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? Isso. É melhor que matar, meu filho. Com certeza. E sem contar que ainda tem a situação da criança ou do adolescente dizer, eu vou morar com meu pai. Olha, mãe, eu vou morar com meu pai. Vá. Então, ah, você quer morar com seu pai, que é assim? Então, você não precisa fazer isso. O adolescente, ele tem o poder de decisão, o poder de escolhas. Então, nós temos... E quando é criança, doutora? Quando é criança, aí já envolve todo um contexto de... Jurídico. Jurídico, para saber qual a situação que teve. É bem mais complexo. Por isso, não separa aqui. O senhor organiza direitinho. Está tudo em casa, está tudo certo. Ótima pergunta, Wilson. Então, é só essa questão da guarda compartilhada. É importante? Ou atrapalha? Depende, assim, do meu ponto de vista, que eu já conheço muitos aspectos. O que a literatura mostra e a experiência, né? O que é interessante é que os pais, eles tenham um bom diálogo para que a criança, ela não sinta essa diferença. E as regras, normas e regras que foram impostas dentro da casa do pai, tem que ser na casa da mãe. Porque, às vezes, o que a gente observa é, eu vou ceder tudo na minha casa e quando chega na outra casa, aí vai ser a parte mais chata. Eu vou mostrar que eu sou legal, eu vou mostrar para ele ou para a criança que a outra parte é a chata. Então, isso não pode existir. Até porque a guarda compartilhada, a criança e o adolescente, ela precisa ter uma rotina. Então, a de escola, as obrigações de escola no dia a dia, o que precisa ser feito, os passeios. Ah, Gabi, mas eu tenho uma condição melhor, eu posso levar para passear. E quando eu noto como pai ou como mãe, que do outro lado tem sido feito esse desserviço, né? De regras. Uma terapia ajuda a criança? Sim, sem contar que a terapeuta, ela vai ajudar nesse elo do pai e da mãe para alinhar o que está trazendo de prejuízo para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, quando há essa questão, não, eu aceito, eu faço, vamos alinhar dessa forma aqui, que é o melhor para a criança e para o adolescente. Então, isso só quem ganha é a criança e o adolescente. Doutora, no virtual, qual é a plataforma que você indica para a mãe, para o pai, dar uma lida, dar uma assistida, que pode ajudar de alguma forma a procurar a terapia? Na verdade, há plataformas, a gente... Eu falo assim, porque hoje todo mundo faz uma música, hoje a gente tem dois caminhos de busca, né? Ou o YouTube ou o Google, né? Isso. E plataformas que abrem um pouco a mente para que procurem um profissional. Ambos a gente observa muito. O que a gente observa muito aqui também é a questão da indicação dos médicos. Então, para mim, chega muita indicação dos médicos. Pelo amor de Deus, doutor Google não existe. Isso. Doutor YouTube também não existe. É interessante que você busque um profissional que tenha acesso a... Por exemplo, você está fazendo terapia com um psicólogo, mas o psicólogo percebeu que você precisa de um psiquiatra. Então, eu costumo sempre indicar para um porque eu tenho acesso a ele. Então, se o psiquiatra indicar para um psicólogo, fica mais fácil essa questão de pedir. E confiável, né? E isso porque eu vou ter acesso ao comportamento que você está tendo, à medicação que você está tendo. Se eu vejo que está dando certo a medicação ou não, eu vou dar esse feedback. Então, eu costumo sempre trabalhar desse jeito. Porque eu acho que dá certo. Você ter esse contato com o médico, tanto o neuropediatra quanto o psiquiatra, facilita muito. A ciência fala mais alto, né? Com certeza. Qual é o seu Instagram, doutora? Lembrando que vai estar aqui embaixo, tá? Mas só para falar. Na descrição aí. É psi.anagabriela com dois Ls Carvalho. Psi.anagabriela com dois Ls Carvalho. Tá vendo que você vai fazer a terapia agora? Agora eu vou. Agora eu vou também, viu? Porque eu pensei que era só para doido. Não, tá vendo? Vou doido, não. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Foi bom o bate-papo, né? Obrigada. Dá tempo de conversar, né? Dá tempo de entender. Eu acho que isso aqui é o essencial também. É bom sempre falar sobre negatividade, sobre que tudo vai dar errado no mundo. E essas pessoas também precisam procurar ajuda. E a ajuda está aí para isso. Às vezes você tem, muitas vezes, um campo de atuação onde você pode deslanchar, mas pela ignorância, pela falta de querer procurar ajuda, atrapalha completamente a vida a vida. Como é, ô Denis, a última pauta? Ah. O que são? É a questão do psicólogo, né? Do parente indicar. Não, é porque o psicólogo não pode orientar parente, né? Não, não. Essa parte é o tipo da coisa. Santo de casa não obra milagre. Não consegue, né? Não. Não consegue. Está fora de cogitação. Por que a psicóloga não toma conta lá do pessoal da família dela? Eu tenho um irmão que é especial. Lá em casa não dá certo. O que não há, né? Não tem, porque somos irmãos. Eu não sou o terapeuta dele. Então, é muito complicado isso. Mas o que precisa ter muito hoje? Respeito e diálogo dentro da família, dentro de casa, modelo de comportamento. Se eu quero que meu filho reproduza um comportamento, eu preciso apresentar isso para ele. Não terceirizar a educação básica que a gente recebe em casa. É que é importante. É evoluir, né? É evoluir. Nessa onda política que a gente vive hoje, infelizmente, né? Ou felizmente. A pergunta é, a senhora tem visto esse índice de violência aumentar entre famílias, no dia a dia, agressões. Isso aflorou um pouco mais? Questão política, não. Eu não vi, pelo menos o contexto que eu atendo, não vi ainda. Mas a gente observa que fora, nas redes sociais, a gente observa que já teve esse aumento. É importante que cada um respeite a opinião do outro. Eu não sou obrigada a aceitar o que você está dizendo, mas eu sou obrigada a respeitar. E eu também posso expor a minha opinião. E você tem que respeitar. Se tiver uma discussão, então, você não precisa. Você tem a escolha de querer discutir ou de querer parar. Então, o que eu faço? Olha, eu respeito a sua opinião. Então, a gente parou aqui, tá bom? Tá tudo aqui. Eu vou mudar de assunto. É tanto que o pessoal olha assim pra mim. Meu Deus, tu muda de assunto assim. Pra quê, né, doutora? Eu não quero brigar. E tá difícil hoje bater papo, né? Mas vamos pra frente. Bom, aqui embaixo vai estar todos os links das redes sociais, viu? E o da doutora, Instagram. Você tem Instagram? Tem TikTok, doutora? Não, TikTok eu não tenho tempo. É, não tem nem Instagram, mas TikTok também. Então, sensacional. Espero que você tenha gostado. Acho que foi maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado. Ó, Kilsão, se inscreva no nosso canal, né? É verdade. Olha, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho, dá aquele like. Estamos no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Também em vídeo no YouTube, na Boia, enfim, no Facebook. O Will esqueceu do Facebook. Mas nós estamos lá, firme e forte. Mas é isso. Valeu! Assiste o próximo episódio que vai estar aqui em cima pra você maratonar. Isso é Yau! Que é isso. Muito obrigado.